Agora a análise do cientista político Humberto Dantas sobre a atitude de alguns partidos. Olá, olá amigos, ô Ana, férias é bom porque existe, férias é ruim porque acaba, né? Mas tudo bem, o importante é que elas existam. Ana, a gente tem prestado atenção nos últimos meses, nas últimas semanas, no comportamento de alguns partidos políticos que não estão em lugar nenhum e ao mesmo tempo estão em todos os lugares, né? Então o caso que me chama a atenção aqui de maneira mais emblemática é o caso do PSD, D de dado, né? De dado aos outros, né? Ele vai se dando, ele se dá bem com todo mundo em todos os lugares. Então é interessante, por exemplo, o PSD no plano nacional não tem candidato a presidente da república, dificilmente vai dar apoio a alguém formal, vai ficar num muro clássico. Pra quê? Porque aí ele fica completamente confortável nos estados, Ana, pra fazer do jeito que quiser. Então, por exemplo, o PSD do Ceará vai apoiar a família de Ciro Gomes pra tentativa de manutenção do poder no estado cearense. O PSD de São Paulo vai apoiar a Tarcísio de Freitas, candidato de Bolsonaro ao governo de estado. O PSD de Minas Gerais recebe o apoio do PT pra tentar eleger governador o ex-prefeito de Belo Horizonte. O PSD da Bahia vai com o PT pra tentar continuar com o PT no poder. E assim sucessivamente em praticamente todos os estados onde o PSD tá organizado, praticamente todos os estados do Brasil. É interessante observar isso, Ana, porque nos estados a gente elege os deputados federais. E aí eu fico imaginando como é que deve ser uma reunião, Ana, no dia seguinte da eleição ou no dia seguinte da posse dos deputados federais entre esses eleitos. E aí, você foi eleito como? Mais à esquerda ou mais à direita? E agora, o nosso partido apoia o presidente reeleito ou eleito ou a gente fica na oposição? Ou a gente faz uma coisa meio meia calabresa, meia mussarela? Tá vendo por que que existe, Ana, o velho termo tudo acaba em pizza? Vai ver que é por isso. Aí o partido pode ser um partido pizza. Meia calabresa, meia mussarela. Agrada a sala inteira, né? E ao mesmo tempo agrada os seus interesses. Agora, tem partido que tem candidata a presidente da república que tá na mesma situação, né, PMDB? É Simone Tebet no nacional, mas em cada estado, metade é Lula, metade é Bolsonaro. Depois, justifica-se porque todo mundo apoia tudo e quando não presta mais, todo mundo é contra tudo. Hum... Vamos lá, Ana, vamos terminar. Avança, democracia, avança. Avança, democracia, avança.